A Câmara dos Deputados lê carta-renúncia de João Paulo Cunha. A carta foi lida no início desta tarde pelo deputado Gonzaga Patriota, que presidia a sessão. O documento será publicado amanhã no Diário da Câmara. Com a renúncia, o petista evita o processo de cassação. O texto é curto e traz a frase do escritor cubano Leonardo Padura. A dor e a miséria figuram entre aquelas poucas coisas que, quando repartidas, tornam-se sempre maiores. Cunha argumenta que renuncia com a consciência do dever cumprido. A vaga passa a ser ocupada pela suplente Yara Bernardi, do PT de São Paulo. No final do ano passado, outros três deputados renunciaram aos cargos após a condenação do Mensalão. José Genuíno, do PT de São Paulo, Valdemar Costa Neto, do PR de São Paulo e Pedro Henrique, do PP do Mato Grosso. João Paulo está preso desde sexta-feira no Complexo da Papuda, no Distrito Federal. Na Itália, surgem detalhes do depoimento de Henrique Pisolato à Corte de Apelações de Bolonha na semana passada. O ex-diretor de marketing do Banco do Brasil teria argumentado que passou a usar documentos falsos em nome do irmão já falecido na Espanha. Ele alegou que foi furtado e, por esse motivo, precisou recorrer à falsificação. As investigações da Polícia Federal revelam que Pisolato já havia falsificado os documentos em 2008, quando, inclusive, votou nas eleições daquele ano usando o nome de Celso Pisolato. O ex-diretor do Banco do Brasil foi condenado a mais de 12 anos de prisão, acusado de desviar 73 milhões de reais do fundo Visanet, das empresas de cartão de crédito. O dinheiro abasteceu o esquema do Mensalão. Pisolato nega.